Fala, concurseiro! Vamos tratar hoje de um assunto muito importante, que é a quebra da cláusula de barreira no concurso da Polícia Civil do Amazonas. Há uma grande discussão lá sobre uma cláusula de barreira na correção da redação. Eu acho muito importante, antes de eu entrar na discussão, e peço desculpa para aqueles que já estão bem inteirados do assunto, é tratar o que é a quebra da cláusula de barreira. Existem cláusulas de barreira em diversos concursos, em cada fase você tem ali um funil, um funil que vai cortando as pessoas para as próximas fases. Normalmente, os concursos chipunos digitais, qual que vai ser a quantidade de pessoas que vão ter ali a sua redação corrigida, a sua prova discursiva corrigida? O concurso da PRF tem, o concurso da PRF tem, todo concurso tem aquela quantidade. No concurso da Polícia Civil do Amazonas, a discussão e a vitória que eles tiveram, pelo menos parcial, é a quebra da cláusula de barreiras na correção da prova discursiva. Se você for olhar lá no digital, era previsto três vezes o número de vagas, mais ou menos. Então, tinha lá uma quantidade de pessoas que teriam sua redação corrigida, que dava mais ou menos três vezes o número de vagas. Então, se você ficasse, por exemplo, investigador na posição 480, você teria sua redação corrigida. Mas se você ficasse para além dessa posição, você não teria. Então, a nota de corte é baseada nisso, os 480 primeiros. Claro que tem a questão de empate e tudo, mas em linhas gerais é baseado nisso daí. A ideia e a luta da comissão da Polícia Civil do Amazonas, aliás, quero agradecê-la pelas informações que vocês me passaram, é que aumentasse essa nota de corte, que aumentasse as redações corrigidas. Então, aumenta as redações corrigidas, aumenta a nota de corte. Essa luta é diferente da PRF e da PF. Na PRF e na PF, a quebra da cláusula de barreira é lá no final, porque tem um decreto do governo federal que lá no final ele corta. Ele corta, então a pessoa passa por todas as fases e daí lá no final a pessoa é eliminada. Eu acho até terrível esse decreto e acho totalmente justo que caia esse decreto. Então, a pessoa é eliminada mesmo passando por todas as fases. Então, aqui é na redação e lá no final. Muita gente pergunta ainda hoje, pô, vai cair a cláusula de barreira na PF, na PRF, vou ter minha redação corrigida? Tem alguma chance? Vai aumentar a nota de corte? Não. Porque a aplicação da cláusula de barreira na PF, na PRF, que a gente está discutindo pelo menos, a quebra, é lá no final do concurso. E aqui, no concurso da Polícia Civil do Amazonas, ela acontece na fase da correção da discursiva. O que aconteceu? O governador do Amazonas veio, o senhor Wilson Miranda, veio e deu uma declaração que ele já tinha falado para a equipe dele que para a correção de seis vezes o número de redação, ao invés de três, seis vezes, para delegado, para investigador, para escrivão. Muita gente comemorou, só que teve todo um efeito contrário. Porque quando você está tendo essa discussão, você mexe com o direito de algumas pessoas. Porque quando você faz o concurso, o edital é a lei do concurso. Presta atenção nisso. O edital é a lei do concurso. Então, você é regido pelo edital. Teus direitos estão ali. Quando você muda isso daí, você pode prejudicar algumas pessoas. E eu vou dar o exemplo. Uma pessoa que atingiu ali a nota de corte. Vamos supor, a nota de corte era 53. A pessoa atingiu a nota de corte e tirou nota mínima na redação, ela pode ser eventualmente prejudicada por alguém que vem entrar depois no aumento do número de correções de redação, que tirou 52 e tirou nota máxima na redação. Então, essa pessoa vai ficar numa posição menor, ou várias posições menores. Então, você acabava mexendo com o direito adquirido de algumas pessoas. Porque você é regido pela lei do edital. Você é regido por aquilo. Depois, você mudar e falar, não, mas agora entra mais gente. Então, complica. E aqui, eu não estou indo contra a comissão que quer seis vezes mais. Eu quero apenas explicar a situação da outra parte. O que está sendo discutido e o que até está sendo colocado? A gente não sabe se é oficial ainda. A gente está aguardando, porque está até atrasado a entrega das outras fases. A gente espera que seja em decorrência disso, em decorrência dessa discussão mesmo. O que está sendo discutido é que seja feita duas listas. A primeira lista vai ser de acordo com o edital original que todo mundo se submete quando fez o concurso. Então, você que passou ali nas posições, você não vai ter mudança nenhuma. Você vai seguir as mesmas regras. E seria feita uma lista complementar com o além ali com seis vezes. Então, se você não está no primeiro edital, você vai ter que, primeiro, dar preferência para quem passou naquele primeiro edital e depois seguir esse segundo edital, que daí teriam os outros candidatos. Os outros candidatos que não tiveram ainda a sua redação corrigida. Eu acho a melhor alternativa. Porque lembre, pessoal, tem pessoal que está indignado. A nossa deveria ser... Mas, cara, tem o direito adquirido. Se isso acontecer, esse concurso pode piorar. Porque daí vai entrar numa discussão na justiça, uma parte falando Nossa, vocês estão prejudicando meus direitos. E isso daqui vai se colocar indefinidamente. Vai ficar uma discussão que não vai acabar. Dessa maneira, a gente tem um equilíbrio. Porque quem passou lá já e já tem seu lugar garantido na correção da discursiva está seguro, não vai mudar nada. E quem está além daquilo, quem está nos seis vezes, que não teve a redação corrigida, também tem seu direito garantido. Então, eu acho a melhor alternativa. E ela vem num momento bem interessante, porque o Ministério Público já deu um parecer falando que desaconselha que fosse mudado o edital. Talvez, a gente não sabe, e eu tentei aqui acessar qual que foram as razões do Ministério Público. Se o governador chegou para o Ministério Público e já tinha colocado essa questão de, quem sabe, de não fazer essa lista a mais. Então, a gente não sabe. Mas a recomendação do Ministério Público, o Ministério Público aí, como a gente chama de custos-leges, então, o Ministério Público como fiscal da lei, ele falou, olha, melhor não fazer isso, melhor não mexer. A gente não sabe qual que é o teor, se ele até sugeriu, por exemplo, esse tipo de iniciativa de usar duas listas. E muita gente ainda está reclamando, falando que teria uma vedação pela própria lei. Lá no Amazonas tem uma lei de concurso e teria uma discussão se essa lei de concurso, que é a lei, deixa eu ver aqui o número da lei, lei 4.605 de 2018, que essa lei de concursos vedaria essa lista dupla. E o pessoal está falando por esse dispositivo aqui da lei, que fala, é vedado estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos, salvo quando compatíveis com previsão legal. Então, eu não vejo uma diferenciação entre candidatos. Primeiro que há legalidade, porque vai estar dentro do edital. A grande questão é que você está respeitando em um primeiro momento quem passou de acordo com o primeiro edital, quem está ali na correção de três vezes, três vezes o número de vagas. Então, você está respeitando. E essa lista é uma lista que só vai ser acessada, só vai ser utilizada depois que esse pessoal toma posse. E daí você fala, pô, professor, mas que absurdo isso. Pessoal, esses concursos demoram muito para acontecer. Daí não acontece, tem necessidade de policial, a sociedade precisa, tem pessoas qualificadas. Eu sou muito favorável a que tenha uma lista robusta, realmente. Então, eu não acho que a administração vai ser prejudicada, porque não vai precisar fazer mais concursos. Os bravos candidatos que foram até o Amazonas e tem muita gente de fora vão poder estar nessa lista e, quem sabe, no futuro, a gente espera no futuro e há necessidade do futuro ser chamados. Então, para mim, não tem perjuízo para ninguém e essa é a melhor solução. Vamos aguardar agora qual que é o caminho, como seu governador realmente vai seguir essa orientação do Ministério Público e não vai querer ter problema jurídico ou se realmente essa ideia aí da lista dupla vai seguir. A gente está com o mesmo problema no Paraná. No Paraná também tem essa ideia da lista dupla e eu acho que é o melhor caminho, porque respeita a todos e todo mundo sai ganhando. Beleza? Deixa nos seus comentários o que você acha e bora estudar.